A gente foi conferindo... Opa, desculpa, falando... É claro que não teve como, a gente foi conferir, conversando com os atores, vimos uma apresentação incrível e vocês vão ver tudo isso aqui no Fun Girl. Vai ter texto, vai ter vídeo, vai ter tudo. Depois ainda fomos correndo para a feira das audições que aconteceu lá no Butantã hoje também, que teve muita palestra legal, teve muita coisa incrível para quem é fã, conhece, gosta, quer entrar para o mundo do teatro musical. Também tem vários vídeos, várias coisinhas para mostrar para vocês. Eu estou aqui só para avisar, tá? Só para dar um briefing, tipo, oi, voltei, tudo bom? Desculpa, estou aqui acabada, horrorosa, mas o que importa é que é para avisar. Porque segura aí que tem muita coisa vindo. Voltamos. Beijo. Beijo. Obrigado.